Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O desemprego caiu 4,8% no trimestre encerrado em agosto em relação ao período anterior. Ele ficou em 12,6%. Os dados acabam de ser divulgados pelo IBGE. Termina hoje o prazo para produtores rurais aderirem ao programa de regularização tributária. E nós vamos conversar sobre o assunto com o repórter Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Lilian. Bom dia a todos. Olha, Lilian, o produtor rural que tem dívidas com a União vencidas até 30 de abril deste ano tem a oportunidade de quitar a conta ou então fazer o parcelamento com prazo estendido. Nos dois casos, o produtor vai ter incentivo para ficar com as contas em dia, ficar com o nome limpo também e continuar a ter a disponibilidade de crédito para financiamentos. Vamos entender um pouco mais do refis rural na reportagem de Gabriela Noronha. A medida provisória 793, que ficou conhecida como refis rural, possibilita que o produtor pessoa física ou quem compra produção rural dessas pessoas parcele suas dívidas previdenciárias em até 15 anos. A medida também reduz a alíquota paga pelos produtores ao Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que ajuda a bancar a aposentadoria do setor, subsidiado pela União. Podem fazer parte dívidas vencidas até 30 de abril deste ano. O parcelamento permite uma entrada de 4% sem descontos, dividido em até quatro parcelas iguais. O restante em até 176 prestações, com desconto de 100% nos juros e de 25% nas multas e encargos. Quem comprou a produção rural e tem uma dívida a partir de 15 milhões de reais, o programa ainda oferece uma outra opção para a liquidação dos débitos, com pagamento de entrada em dinheiro vivo. A principal grande vantagem é trazer para a regularidade aquele contribuinte que está com débito com a receita. Recentemente teve uma alteração de entendimento do STF, que antes entendia inconstitucional a cobrança dessas contribuições, e agora em maio passou a entender constitucional. E com essa alteração muitos contribuintes estavam com ações judiciais, com o pagamento suspenso dessas contribuições, e que agora poderão ser cobrados. E o prazo para a entrega da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, com base no exercício de 2017, termina hoje. A previsão da Receita Federal é de que o número de declarações chegue a 5 milhões e 400 mil. A multa por atraso é de 1% ao mês, ou fração sobre o imposto devido, ou 50 reais, prevalecendo o maior valor. Rebite, cocaína, álcool, substâncias perigosas usadas por alguns caminhoneiros, especialmente aqueles que enfrentam jornadas longas de trabalho. Para combater o uso de drogas e aumentar a segurança nas estradas, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, lançou novas regras para os exames que detectam essas substâncias nos condutores. Erivaldo está na estrada há 10 anos. Ele leva a carga de São Caetano, em Pernambuco, para todo o Brasil. Ano que vem, vai renovar a carteira de motorista e está consciente sobre a importância do teste toxicológico. Com 21 anos na boleia de um caminhão, Moisés já viu de tudo. O acidente, então, nem se fala. Ele roda cerca de 15 mil quilômetros por mês e garante. Muitos acidentes são provocados por pessoas que usaram drogas. O causador do acidente, se ele estiver alcoolizado ou se ele estiver drogado, ele vai levar pessoas inocentes junto também na tragédia quando acontece. Há cerca de um ano, começou a valer a exigência para que motoristas das categorias C, D e E, aptos a dirigir caminhões, micro-ônibus e ônibus, façam testes toxicológicos na hora de tirar ou renovar a carteira de habilitação. Agora, as regras para esse processo ficaram mais claras e exigentes. Entre as mudanças estão novas exigências para o credenciamento das clínicas que fazem os testes toxicológicos. A ideia é combater qualquer tentativa de fraude e evitar que quem não tenha condições de dirigir, continue colocando vidas em risco. Foram estabelecidas regras muito claras para o processo de credenciamento e principalmente da garantia dos direitos do condutor de saber o resultado detalhado do seu exame e fica garantido para ele todo o direito de verificação dos resultados ali alcançados. Entre as mudanças, os testes passam a ter validade legal, podendo ser usados em processos trabalhistas. Caso seja reprovado, o condutor tem direito à contraprova. A validade do exame toxicológico aumentou de 60 para 90 dias. O tempo de credenciamento dos laboratórios também aumentou de 2 para 4 anos. Os laboratórios já credenciados têm 90 dias para se adequarem às novas regras. Segundo o diretor do Denatran, desde que os exames começaram a ser feitos, cerca de 20% dos motoristas passaram pelo teste. 2% deles tiveram resultado positivo. O condutor flagrado nesta condição fica com o direito de dirigir suspenso por, no mínimo, 90 dias. Nós já vemos resultados em cima da redução de acidentalidade de acidentes nas rodovias federais envolvendo veículos dessas categorias, de caminhões, ônibus e carretas. As Forças Armadas deixaram a comunidade da Rocinha hoje, após uma semana atuando na região. Cerca de mil homens foram retirados do local. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jugman, a decisão foi tomada após a constatação de que a Rocinha está estabilizada. Agora as tropas continuam de prontidão e vão agir em outras comunidades. E daqui a pouco será realizada no Rio de Janeiro uma coletiva de imprensa para divulgar um balanço dos 60 dias de ações integradas da Força de Segurança. Você acompanha mais informações aqui nos nossos boletins. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho